Tradição e experiência faz toda a diferença na hora de atender a sua necessidade e abastecer o seu comércio do Cisvaz. Aqui tem chocolate, biscoitos, mercearia e claro, gente, festa junina aqui é o lugar certo pra você encontrar tudo pra abastecer a sua festa. E aliás, compras aqui acima de mil reais, tem 5% de cashback na sua conta. Aí ficou bom demais, né? Vai namorando os produtos e lembrando que no site, gente, frete grátis nas compras acima de 250 reais, ele entrega o São Paulo, Grande São Paulo e a BCD. E a tradição de festa junina com certeza é aqui, gente. Olha o preço, excelente. Não pode faltar a canjica de milho e ioc branca, 500 gramas, 7,99, você entendeu muito bem. Pipoca de micro-ondas, então, aqui da ioc, você tem diversos sabores, né? Por 3,69. docesvaz.com.br é o site e são vários endereços. Eu tô aqui na unidade do Xabaquara, tem campo limpo e tem diadema também. Doces Vaz pra você, tradição festas junina é aqui.